E aí pessoal, beleza? Pessoal, eu acho que você nesse vídeo aqui Mostrou a vocês minhas codornas e os periquitos Olha ali Estão bem grandes já os periquitos que, pessoal Que nasceram E mostrou a vocês minhas codornas Porque quando eu faço um vídeo delas, olha Como vocês podem ver Você vê que é o nosso macho branco lá Que é aquela meio marronzada lá Que é umas marronzinhas no canto Pessoal, não sei se vocês repararam Que é um pouco menos de codornas Porque eu tirei umas codornas que estavam mais velhas E eu quero, pessoal, pô, chocar de novo Alguns filhotes pra mim que tá trocando Porque umas codornas muito velhas Tipo essas aqui assim, ó Aí eu coloco os filhotes e tiro as mais velhas Olha Ah, pessoal, e esses geladões que estão botando Porque, como vocês repararam, ó Eu não tava dando ração pra elas Comecei a dar só farelo de milho Aí se você dá só farelo de milho pra elas Elas não botam Às vezes as pó que, pessoal Por causa que o macho cruza nela Aí vê-se como que parece uns ovos Mas esses geladões que estão sem dinheiro Aí eu fico só dando farelo pra elas Mas agora eu vou comprar ração de novo Beleza? Olha Olha o super equipe ali, ó Olha lá Aqui, aquele lá Olha ali Fica pra vocês verem Fica meio escurecendo já Tem aquele azul ali Que o filhotes que nasceu Olha o tamanho dele O outro azulzinho ali Não tá pra ver Ficou escurinho, olha lá Qual o outro? E aqui lá no cantinho É o outro filhotes que nasceu Olha ali Viu? Esse fica bem grandinho já, pessoal Olha lá Agora essa é o de lá Pra vocês verem melhor Olha Olha só Aqueles dois azuis ali E aquela outra verde lá de baixo É o dos filhotes Esse aqui é um grandão já, pessoal Ah, pessoal Também É Eu que dividi Minha Amanda Saia de novo Aí depois Eu vou fazer um Um vídeo dela, beleza? Mostrando vocês E eu também A de alta divisão que eu fiz E puse aí no canal Eu levei ela lá pra roça Depois eu faço um vídeo dela Pra vocês também, beleza? Olha só Agora, pessoal Eu quero trazer mais vídeos pra vocês Esse dia eu tô de férias Semana das crianças, né? Olha lá Isso aí, ó Eu limpei o viveiro dela Esses dias Tá um pouco limpo Olha só Essa é bem macia, pessoal Olha aqui Essa não é muito arisca, não Porque no começo Onde eu pus os filhotes Que se entrava Porque eles ficavam voando Ficavam voando Aqui no meio Mas agora não, ela acostumou já Olha 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 os cachorros ali fora Ali, ó Beleza, olha lá Tem uma no unir ali, ó Mais uma periquete no unir ali Eu quero importar, pessoal Eu gosto bastante Com essa amarelinha ali, ó E aí que eu fico cruzando as codornes Ele sobe comigo As codornes E sai andando nela Aí, ó Então é isso aí, pessoal É um vídeo rapidinho A gente não tem Pra não fazer o vídeo Aí eu vou começar A fazer os vídeos de novo, beleza? Tá de tardinha Já começando a escurecer Aí eu resolvi trazer aqui Tchau 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 Tchau